Meu querido, e hoje é o grande dia da Copa Libertadores da América, Flamengo e Olimpia, Olimpia e Flamengo diretamente no Defensores Del Chaco, vamos passar todas as informações do Flamengo, vamos bater um papo aí também nessa rubro negra sobre o Alnasser querendo aumentar a proposta pelo Léo Pereira, tem informação de jogador praticamente vendido, rapaz, vamos falar sobre isso também, tem informação aí também sobre jogador do Fluminense provocando o Flamengo, o Gabigol joga, o Gabigol não joga e várias outras notícias do Flamengo, meu querido, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, botão aqui embaixo, clica, se inscreve, se eu não sinto, deixa o like, Então vem comigo, rubro negro, vamos às notícias do Flamengo, meu querido, hoje é dia de Copa Libertadores, a gente tem que ir pra cima do Olímpia, eu tô postando esse vídeo aqui, 5 e meia da manhã, porque eu já tô pilhado, eu tô maluco e o Flamengo tem que ganhar, eu só aceito a vitória, eu só aceito a vitória, não vem com o negócio, é pedrão, é uma vitória, eu quero a vitória, isso aqui é Flamengo, rapaz, isso aqui é Flamengo, rapaz, vamos parar com a bobeirinha, tá? Desculpa, gente, tinha que extravasar esse primeiro momento, mas vamos seguir aqui, rapaziada, e o Del Valle, hein, rapaz, e o Del Valle, hein, rapaz, O sul que o Del Valle caiu na Libertadores pro Deportivo Pereira, que o dono é o Vitor Pereira, ex-técnico, tô brincando, é o Vitor Pereira não, mas o engraçado é que o Del Valle é campeão da Recopa, sobre o Flamengo com o Vitor Pereira de técnico do Flamengo, e cai pro Deportivo Pereira, né, que tem o chará do Vitor Pereira, nem lembro esse negócio, deu até uma falta de ar esse início que eu comecei aqui, mas vamos seguir, o Galo caiu, o Nacional caiu pro Boca, o Boca segue do outro lado da chave, e hoje tem o Flamengo, e o Botafogo passou do Guarani, do Paraguai, na Copa Sul-Americana, aliás, o Botafogo jogou no mesmo estádio que o Flamengo vai jogar hoje, no Defensor Del Chaco, foi 0x0, eles passaram vencendo o Nilton Santos, e tinha, rapaz, lá no Defensor Del Chaco, um torcedor do Flamengo, torcendo junto com a torcida do Guarani, do Paraguai, rapaz, vocês acreditam nisso? Mas não teve jeito, o Botafogo acabou avançando, e quem vai jogar hoje lá é o Flamengo, o Flamengo chegou sobre uma forte festa em Assumpção, ontem, por volta das 7, 8 horas da noite, uma torcida rubro-negra bizarra, um tamanho absurdo de rubro-negros, de torcedores residentes do Paraguai, de torcedores que viajaram para o Paraguai, que fizeram a recepção da equipe no Hotel Bourbon, que é onde o Flamengo está hospedado, aliás, tinha até uma expectativa aí que houvesse foguetório no Hotel do Flamengo, eu não recebi essa informação até o momento, não sei se realmente teve esse tal foguetório, mas parece que vazou a informação lá da torcida do Olímpia que eles estavam planejando um foguetório no Hotel do Flamengo, mas não adianta de nada, isso não ganha jogo, os hotéis hoje são modernos, tem acabamento acústico que impede que sons grandes se transfiram para dentro dos quartos onde os atletas estão hospedados, então não tem nenhum tipo, o Flamengo já sabe lidar com esse tipo de situação. Lá em Curitiba, contra o Furacãozinho, fizeram a mesma coisa, o negócio de foguetório, não deu, e nada, então está tudo certo com os atletas do Flamengo, beleza? E aí, a gente vem aqui para uma provável escalação, vai lembrar que todos os jogadores do Flamengo viajaram para o Paraguai, Léo Pereira, Felipe Luiz, que eram aqueles que estavam mais em dúvida, menos um, que é o chileno Eric Pulgar, que segue com o problema no posterior de coxa e fica, continua fazendo trabalho intensivo no CT Nindrubu para voltar o mais rápido possível às suas atividades. Mas vamos aqui ao provável time do Flamengo, nação, vamos lá. Rossi no gol, brincadeira, não é o Rossi no gol, tá? Matheus Cunha no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Felipe Luiz. Essa deve ser a linha de quatro do Flamengo, a linha defensiva do Mengão. No meio campo, Alan e Gerson, que eu acho um tremendo erro, se se confirmar isso, até porque, para mim, é jogo para Thiago Maia e Vitor Hugo. Por quê, Pedrão? Porque eles fizeram um jogo excelente fora de casa contra um Grêmio, um jogo mata-mata, como uma equipe grande, e se saíram muito bem. Então, acho que era para ele repetir, mas o Sampaoli não gosta de repetir nada, então vamos torcer. E mais à frente, Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. O tal quarteto mágico do Flamengo de 2019 deve estar a campo para enfrentar hoje a equipe do Olímpia do Paraguai, beleza? E aí, tem a situação do Vilmar Roldan, que é o árbitro colombiano, que vai apitar o jogo do Flamengo hoje. Muitos rubro-negros preocupados dele estar apitando essa partida do Flamengo por conta daquele erro que ele teve na Copa Sul-Americana em 2017. Muita gente com o pé atrás com ele, aquele pênalti que ele marcou. E aí, rapaz, vocês sabem o que aconteceu? O Bruno Vilafranca, jornalista da S1 Live, se encontrou com o Vilmar Roldan, rapaz. Não é que ele marcou o encontro, ele está hospedado no mesmo hotel do Vilmar Roldan. Ele tirou uma foto com o Vilmar Roldan e jogou uma letra para ele, segundo o paparazul para o negro. Pô, Roldan, não vai prejudicar o Flamengo? E aí o Roldan falou com ele, disse que de forma nenhuma, que ele é um cara muito religioso, que ele é um cara muito correto, muito honesto, que erros acontecem, coisa e tal. Tudo bem, né, Roldan? Vamos apitar esse negócio direito aí, né, para não ter problema. Erro para o lado do Flamengo. Para o lado do Olímpico, eu não estou nem aí. Se não tiver erro para o lado do Flamengo, pedrão, mas aí tudo bem. Então eu não erro nenhum para os dois lados, porque bola por bola o Flamengo vai lá e vence a situação, beleza? Galera, é o seguinte. Ontem, assim que eu publiquei o meu vídeo, o segundo vídeo de ontem, né, que foi o último vídeo que eu soltei ontem, a galera estava preocupada, né? Assim que eu publiquei, aí saiu a informação que teve um problema com o Gabigol, né? A galera preocupada, algumas pessoas começaram a mandar mensagem no Instagram. Pedrão, o Gabigol sofreu um problema, ele vai estar de fora, ele vai jogar contra a Olímpia. O que vai acontecer, Pedrão? Ajuda a gente. Galera, é o seguinte, vamos lá. A Letícia Marques, até para eu ter informações mais robustas, eu falei, não vou postar outro vídeo, vou deixar para postar no outro dia bem cedinho. O que acontece? A Letícia Marques, através do Globosport.com, publicou que o Gabigol torceu o tornozelo no treino. Mas é uma torção leve, uma torção tranquila. E não preocupa para o jogo de logo mais do Flamengo contra a equipe do Olímpia. É evidente, uma torção sempre deixa aquele clima, torceu o pé. O atacante já iniciou esse tratamento logo após a torção que ele teve no CT Nildurubu. E o técnico argentino do Flamengo, o Sampaoli, está bem confiante que ele vai conseguir ser titular na partida de hoje, no jogo de hoje. Ele já iniciou o tratamento, está fazendo um tratamento, está fazendo intensivão. Botou gelo na hora, demora e viajou com gelo. No hotel está botando gelo, fisioterapia, aquela situação toda. Se precisar, ele vai fazer um tratamento ali, infiltração e coisa e tal. Essa situação toda, então não tem problema nenhum. O Gabriel vai normal para o jogo, assim como eu falei na provável escalação do Flamengo, beleza? E aí o Gabriel, além do fator anímico, dele ser um cara, sobretudo nos mata-matas, no brasileiro vem deixando a desejar, mas no mata-mata ele é um cara que ele contagia o ambiente, ele pilha o adversário, ele entra na mente dos torcedores do adversário. O Gabriel, ele é um louco dentro de campo, ele transforma a partida na melhor forma possível para ele. Ele controla emocionalmente ali, é um negócio realmente impressionante. Além desse fator, o Gabriel é um grande carrasco do Olímpia. Pois é, na última edição, não é uma última não, na edição de Libertadores de 2021, o Gabigol simplesmente marcou quatro gols contra o Olímpia. O maior freguês da Libertadores do Gabigol é o Olímpia, com quatro gols sofridos. E aí depois vem o Union Lacalheira, vítima também, outra vítima de 2021, só que aí na fase de grupos o Senna era o técnico, o cara que o Gabigol meteu três gols. Mas o clube que o Gabigol mais fez gols em Libertadores foi o Olímpia, com quatro gols marcados. Então ele é muito importante para esse jogo do Flamengo de hoje, mas deve estar em campo sem nenhum problema, beleza galera? E aí, a gente tem aqui algumas informações referentes às primeiras impressões do novo preparador físico do Flamengo, o Nicolás Maidana, que viajou com o restante dos atletas também. Segundo informação aí do querido jornalista Guilherme Xavier, Nicolás causou boa primeira impressão nos atletas. Segundo a informação, as atividades comandadas foram diferentes das de Pablo. Além disso, o novo preparador físico do Flamengo parece ser bem simpático. Ele fez questão de cumprimentar todos os jogadores, todos os funcionários do CT, Ninho Drubu. Ele é um cara que gosta de se comunicar, ele é um pouco diferente do jeitão do Sampaoli, que é mais na dele, mais frio e coisa e tal. E aí, até por isso, talvez o Sampaoli, já que eu sofri, eu vou buscar um cara que é mais em conversa com os caras e coisa e tal. Então, os jogadores gostaram, né? A primeira impressão foi boa do trabalho dele no CT, Ninho Drubu. Tomara que ele continue assim, de certa forma, traga esse grupo técnico, pelo menos parte do grupo que está meio com o nariz torcido para ele, beleza? Galera, é o seguinte, vamos avançando aqui. Ó, o Marcos Braz, ao chegar no Paraguai, ele e o Diogo Lemos representaram o Flamengo, tá? Em um encontro com o ministro do esporte do Paraguai, César Ramírez, o El Tigre, que foi jogador do Flamengo no ano de 2005 e também no ano de 2006. Então, eles foram ao encontro desse ex-atleta do Flamengo. Eu lembro desse jogador, era bem pequeno, já torceu pro Flamengo, já era fanático e eles foram lá representar o Flamengo com esse ministro do esporte do Paraguai. É importante essa ação do Flamengo frente às autoridades paraguaias, sobretudo para o torcedor visitante do Flamengo não sofrer. Porque o torcedor visitante, gente, não só do Flamengo, qualquer torcedor visitante que seja, ele sofre muito, rapaz. Você não tem noção, já fui de torcida visitante em vários jogos e é uma loucura. É a polícia lá te batendo, os torcedores do outro time queriam te pegar. É uma loucura. Então, é importante essa diplomacia do Marcos Braz com alguém do governo paraguaio para que não tenha nenhum tipo de problema para esse jogo. Tomara que ele lembre da torcida. Aliás, o senhor Marcos, não sai do vídeo não, tem muita coisa para a gente tratar, inclusive, sobre o jogador sendo vendido, essa história toda. O Marcos Braz, no embarque do Flamengo para o Paraguai, deu uma entrevista ali a alguns jornalistas, falou sobre a situação do De La Cruz que a gente até repercutiu no vídeo passado. No entanto, ele foi abordado por outro tema, pelos jornalistas que ali estavam, que é o tema, o Flamengo escolhe competição. E o Braz respondeu, isso é conversa fiada que o Flamengo escolhe campeonato. Flamengo disputa os campeonatos, ganha uns, perde outros, ganha mais do que perde. Nesses últimos anos, fomos a três finais de Libertadores e ganhamos duas. A gente tenta sempre, mas há adversários fortes também. Pois é, Marcos Braz, mas o problema é que o Flamengo já está quase sem rodadas, sem liderar o campeonato brasileiro. O problema, e é óbvio, gente, que o Marcos Braz não vai chegar numa entrevista e vai falar, não, gente, é verdade, o Flamengo escolhe competição. O brasileiro, a gente não está muito afim de ganhar. Vocês acham mesmo que o Marcos Braz vai falar isso em entrevista? Não vai falar isso em entrevista, né, gente? Isso é informação de bastidor, isso é informação do off que os jornalistas vão lá e buscam. Então, por favor, não vamos também cair nessa história da carochinha do Marcos Braz, né? Porque ele tem responsabilidade no desempenho pífio da equipe do Flamengo no campeonato brasileiro, que não repita o desempenho hoje na Copa Libertadores, que todo mundo tem que estar mobilizado para... Eu não aceito. É vitória ou, no mínimo, empate para a gente se classificar. Gente, vamos lá. O Vinícius Souza, o Vinicão, que é o novo reforço do chefe do United, deu uma entrevista ao Globosport.com e citou o Flamengo. Olha que bacana que ele disse. Sobre ainda poder proporcionar um ganho ao Flamengo com essa negociação, eu fico muito satisfeito. Praticamente nasci e fui criado para o futebol dentro do Flamengo. E tenho um carinho enorme pelo clube. Serei sempre grato pelo que eles fizeram por mim no começo da minha carreira. Falou o Vinícius Souza, muito obrigado, Vinícius Souza, que você seja muito feliz aí na equipe do chefe do United, de estar gerando uma grana de 26, 28 milhões de reais para os cofres do Flamengo. Dinheiro sempre bem-vindo aqui para o nosso querido Flamengo. E ele fica feliz por essa grana estar pingando na conta do Flamengo. É legal ver realmente esse pertencimento dos atletas da base com o Flamengo, mesmo longe do Flamengo. Rapaziada, o John Kennedy, que fez o segundo gol do Fluminense contra o Argentino Júnior, foi perguntado a ele qual adversário ele queria enfrentar nas quartas de Libertadores. Flamengo ou Olímpia? E ele respondeu o seguinte. Fla-Flu seria mais gostoso. É um jogo que eu gosto muito. Não sei, não sei. É um jogo que eu gosto. Risos. Mas quem vier, a gente vai estar preparado. É, John Kennedy, que é o Flamengo, né? Você quer pegar um... Você acha que vai ser fácil quando... Aliás, o Germancano, né? Centroavante lá. Rui pra caramba esse cano aí. Caneludo pra caramba. Pior que tudo, faz só gol cagado. Ele tinha dado uma entrevista, se não me engano, uma rádio argentina, alguma coisa. E ele falou que queria uma revanche. Queria vingar o Flamengo na Copa Libertadores da América. Só que o que acontece, gente, é que agora ele mudou o discurso. Pois é. Foi feita a mesma pergunta, quem que ele queria enfrentar nas quartas de final da Libertadores. E ele falou... O que tiver pra ser, vai ser. Não tenho preferência. Tudo será muito difícil. O futebol está muito nivelado. Então, não tenho preferência. É, né, cara? Na hora lá, tu disse na lata que ele ia pegar o Flamengo. Agora tá nesse discursinho político aí, né? Com medo do Flamengo. Mas calma, eu sei. Sem soberba. Pezinho no chão. Tranquilidade. Porque o Flamengo tem que vencer o seu jogo hoje pra passar daí. Porque, gente, se a gente não vencer esse jogo hoje do Olimpia, a gente vai ser zoado pra Dedé. Você passa criança no outro dia, não vai querer nem ir pra escola. Mas a gente vai passar. Ficar tranquilo, tá? Galera, informação do querido amigo Flazueiro e do portal Flabase. Flamengo envia scouts ao Equador. Sendo um para categorias de base e outro para a categoria profissional do clube. Flamengo aí tentando achar uma jovem promessa no futebol equatoriano. É importante esse trabalho de scout do Flamengo. Esse envio de olheiros do Flamengo para toda a América do Sul. River Plate, o Boca Juniors já fazem esse trabalho há um bom tempo. Não à toa, largam na frente de equipes brasileiras em relação a esse tipo de coisa. É importante o Flamengo fazer esse trabalho também pra não deixar nenhuma jovem promessa escapar. Galera, é o seguinte. Tem um jogador do time titular do Flamengo que está com a sua venda praticamente encaminhada. Eu estava conversando com o Papa, estava conversando com a Fonte. No entanto, a Fonte não quer que revele quem é nesse momento. Sobretudo porque, ao que tudo indica, o jogador não sabe ainda que o negócio fechou ou então está prestes a fechar. É óbvio que o jogador vai querer sair porque é uma oportunidade muito maior dele ganhar mais dinheiro. E também, o que acontece é que hoje é um dia de decisão e coisa e tal. Não quero entrar muito nesse tempo porque a gente está muito envolvido com a decisão. Então, não vou falar qual é o nome, mas ao longo dos dias vocês vão ficar sabendo aí quem é esse nome. Espero eu até que ocorra algum tipo de reviravolta aí. Esse jogador não saia do Flamengo porque, na minha visão, ele é muito importante pro time do Flamengo. Não é o Derrascaeta, só pra deixar a galera bem tranquila, tá? E outra, o Al Nasser, lá da Arábia Saudita, ainda não desistiu do Léo Pereira. Vai aumentar a proposta, não é o Léo Pereira também. Vai aumentar a proposta e a janela saudita está aberta aí até meio, final de setembro. O Flamengo preocupado também com essa situação. Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, se eu não cio, deixa o like. Tamo juntão, saudações de Bras Negres.